Este homem é considerado pela polícia a principal testemunha do esquema dos falsos padres que enganavam os fiéis. O radialista foi convidado para trabalhar como assessor de imprensa da igreja há dois meses, mas desistiu do emprego após descobrir que os supostos milagres seriam, na verdade, crime de estelionato. Só após esse tempo que eu pude perceber que realmente eles eram essas pessoas que agiam de má fé, usando da fragilidade dessas pessoas que chegavam ou via em alguma emissora de rádio, na mídia, e vinham desesperadas para tentar realmente sanar esses problemas, mas que nada, infelizmente não era assim que acontecia. Ele conta que centenas de fiéis procuravam a Igreja Apostólica Renovada do Brasil, em Jacareí, semanalmente. Mas somente quem tinha dinheiro para oferecer era atendido pelos falsos sacerdotes. Se chegasse sem o dinheiro, sem os 30 reais pelo menos da consulta, ele voltava embora para casa, não atendia. Segundo a polícia, o esquema dos falsos padres é liderado por Lores Val Costa, conhecido como Padre Miguel Arcanjo. A mulher dele, Rosa Maria Ferraz Alves Costa, é a responsável pelo Caixa da Igreja, como mostra esta ata de janeiro deste ano. Os acusados chegaram a pegar até 50 mil reais de uma única vítima. Eles abusavam da simplicidade das pessoas, eram valores elevados, chegavam a 40, 50 mil reais. As pessoas, inclusive, retiravam esses valores das suas poupanças, que variavam, era 10.500, 14, 7, um absurdo. Você usar o nome de Deus, enganar as pessoas, para dilapidar o patrimônio dessas pessoas. Na última quinta-feira, um outro acusado de integrar o esquema, Padre José Rodrigues, foi preso pela polícia de Jacareí. O outro suspeito, Padre Manuel das Neves, está desaparecido. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público, e todos podem ter a prisão temporária decretada a qualquer momento. Os padres acusados de estelionato atendiam neste local, no centro de Jacareí. Em média, segundo a polícia, 150 pessoas eram atendidas por domingo. Um deles, conhecido como Miguel Arcanjo, foi visto pela última vez, na noite de terça-feira. Ele é considerado peça-chave para a polícia na criação da falsa igreja em 2008, quando ainda era chamada de rede de missões no Brasil. Para não causar suspeitas, o padre teria mudado o nome da seita para Igreja Apostólica Renovada do Brasil, em 2011. Um dos artifícios usados para enganar os fiéis, era a venda de velas por 10 reais, como esta, que era usada para livrar as pessoas dos pecados.